Fala aí galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo para o canal Fox Level Design depois do meu chá de sumiço Fiquei aí bastante tempo sem trazer vídeo para vocês, mas daqui a pouco vocês vão entender o porquê Mas hoje nesse vídeo eu trago uma notícia, primeiramente uma notícia muito foda, uma fucking notícia muito boa Por quem gosta da CryEngine vai, pô cara, isso aqui vai deixar o seu dia uma maravilha E uma outra notícia não tão boa, relacionado ao meu chá de sumiço Mas enfim galera, eu entrei recentemente aqui no site da CryDev.net só para fazer um download mesmo da CryEngine Para eu ficar mexendo no meu serviço, já que nunca tem nada para fazer por lá mesmo Eu ia baixar a CryEngine para poder ficar estudando ela por lá E galera, quando eu rolei aqui as latest news, eu li isso daqui Na verdade primeiro eu vi aqui essa versão 3.5.6 E sim galera, a CryDev liberou a nossa nova versão da CryEngine da Next Gen galera, muito, muito foda Na verdade eu não sabia que essa versão já era da Next Gen, a versão anterior já era a CryEngine da Next Gen A 3.5.4 E eles já atualizaram essa CryEngine da Next Gen, pô galera, isso é muito, muito foda Engraçado que mesmo sendo da Next Gen, vou mostrar para vocês que dentro da CryEngine não mostra ela a opção de gráficos para Xbox One ou Playstation 4 Talvez eu seja enganado, enfim Mas enfim, a questão é que eles finalmente lançaram essa versão que eu estava aguardando muito Porque a 3.5.4 era uma das versões mais bugadas que eu já vi da CryEngine Na verdade anterior a ela, né Mas enfim, essa 3.5.4 também era muito bugada E essa aqui eu ainda não tive tanto tempo assim para conferir, né, se tem bugs Eu vou deixar no final desse vídeo aí alguns dos bugs que vocês já foram encontrados nessa nova versão Mas é um vídeo de um canal russo, cara, ele ficou muito bacana, acho que vale a pena vocês verem Então eu vou deixar no final do vídeo para vocês conferirem, mas enfim Então eles estão dizendo aqui nos anos do Feliz Natal, né Então a CryDev liberou aqui o nosso presente de Natal dois dias antes, né Eles postaram no dia 23 Eu só vi ontem, dia 27 Porque eu só estava viajando e tal E aqui embaixo eles estão dizendo, né, dando algumas novidades, né Falando que eles estão aí sempre dando ênfase às licenças, né Que você pode conseguir licença full Que você pode, né, que eles querem, né Que você consiga tirar o melhor da CryEngine Que você consiga aí, né Que você pode, caramba, que você pode distribuir lá o seu game de forma não comercial e tal A não ser que você obtenha uma licença Enfim, né, eles estão dizendo isso aqui Aqui também eles estão dizendo que aqui Many improvements to multiplayer support New dedicated server binaries Eles estão dizendo aqui que eles melhoraram o suporte pro multiplayer, tá E que foram, e tem aqui novos servidores dedicados Novos binários dos servidores dedicados Eu imagino que isso aí se trate dessas duas novas passas Que nós temos aqui na raiz da CryEngine Que é a Bin64 Dedicated e a Bin32 Dedicated, né Que aqui dentro nós temos um servidor dedicado Tanto pra arquitetura 64-bit quanto de 32-bit Eu imagino que deve ser isso, tá ok Logo abaixo vocês tem aqui o Change Logs, tá Como vocês devem ter notado, eles não lançaram a Free SDK 3.5.5 Eles pularam da 3.5.4 pra 3.5.6 Mas mesmo assim Os caras ainda tiveram o trabalho de mostrar pra gente Aqui as notas da 3.5.5 Pô, cara, isso é muito foda, né Eles estão se importando de fato Em nos manter Informados de todas as melhorias De todas as atualizações De todas as novidades das CryEngine Mesmo que eles não tenham lançado essa versão Eles lançaram as notas O que são as notas, galera As notas são É uma lista de todas as melhorias Do que foi corrigido Do que foi adicionado Do que foi adicionado Já falei adicionado, né Enfim Então, se vocês clicam aqui Nesse Free SDK 3.5.6 aqui Ele vai mudar vocês aqui Pra essa página Onde ele tem aqui todas as melhorias O que foi corrigido Tá ok O que foi adicionado O que foi deletado O que foi otimizado O que foi refracionado Não sei se refracionado é a palavra certa Pra isso aqui Mas, enfim Aqui as novidades também Então, eu recomendo que vocês leiam isso aqui Vocês vão levar um tempinho aí Quem não entende de inglês Cara, o Google Tradutor tá aí pra isso Mas, com o Google Tradutor Vocês não vão entender muito bem não Viu, sinceramente Ele traduzido errado Então, também não tá tão difícil de entender Tá É de boa Pra quem tem algum conhecimento Da CryEngine Vai conseguir isso aqui Tranquilo Enfim, né Tá dando aqui Todas as novidades Tudo que foi Isso aqui sim São as notas Ok, galera Isso aqui Que vocês estão vendo Que eu tô rolando aqui São as notas Notas, ok Tá aqui ó Public Release Notes Ok Isso que são as notas Também tem aqui Da 3.5.5.5 Mesmo que eles não lançaram a versão Se eu não me engano Aqui no docs.cryengine.com Que é essa página aqui Olha só Em algum lugar aqui Eles estão explicando O porquê De não terem lançado A versão 3.5.5 AC Que seria Animated Characters Para animação de personagem Então você vai ter aqui Olha só Todos os comandos Relacionados ao AC Que tem o prefixo AC Então você tem aqui O AC Collider Model AI E ele vai te dar aqui O que aquele comando faz Então aqui Force Override Collider Mode For All AI Então aqui vocês tem outro AC Debug Aim Effect AC Debug Aim Target Enfim Vocês tem aqui A explicação embaixo Eles não explicam Assim No pé da letra Do que faz isso aqui Eles estão dizendo mesmo De fato Que o comando Faz E isso aqui Já é muito foda Não precisa ficar explicando Também Enchendo a linguista Mas muito bacana Se você quer aprender Também Os comandos Que tem o prefixo AI Que seria de Artificial Intelligence Que seria A Inteligência Artificial Vocês tem todos Esses comandos aqui Olha só Galera É muita coisa mesmo Vocês podem estar lendo Isso aqui Tem aqui O AI Agent Stats Enfim Vocês tem Pô Cara Vocês tem tudo isso aqui AI All Time Enfim E aqui Tá muito bem explicado Tá ok Você tem todos Esses prefixos aqui Galera É muita coisa mesmo Eu vou ficar o resto da vida Aqui Lendo esses prefixos Mas enfim Galera Essas aqui são as notas Tá ok E o outro assunto E o outro assunto do vídeo Tá A propósito Quem quiser fazer o download Só vem aqui em download now Ok Ele te manda aqui Para a página de download Você pode ver aqui Que foi atualizado Dia 23 de dezembro de 2013 Neste horário aqui Enfim Enfim Aconteceu uma coisa chata De dar uma oscilação de energia O meu PC desligou E eu estava com o projeto aberto Na CryEngine E isso acontece Galera Muitas das vezes Pode dar uma oscilação de energia Com você Né Seu PC acabar desligando Ou pode acabar dando Uma tela azul Ou enfim Qualquer outra coisa Né Pode acabar reiniciando O seu PC Ou desligando Enquanto você tiver Com o seu projeto aberto Na CryEngine E o que acontece Acontece a mesma coisa Que se você tiver Com o projeto aberto No 3D Max Esse seu objeto Esse seu projeto Na verdade Esse seu projeto Vai ficar corrompido Ou seja Não vai ter como Você abrir Esse projeto novamente Tá Eu vou abrir Aqui a minha CryEngine Né E o que acontece Geralmente Quando acontece isso Você nem consegue Abrir o seu projeto Mas o meu caso Foi bem pior Que a CryEngine Destruiu Ela Fudeu total Mesmo com o meu mapa E eu infelizmente Tive que começar Tudo de novo E eu vou dar uma dica Para vocês De como Vocês se prepararem Se isso acabar acontecendo Ok Enfim galera Eu abri aqui O meu projeto Inicialmente Quando eu abro O meu projeto Aparece Esse Essa reportagem De erro aqui E olha só O que aconteceu Com o meu mapa A CryEngine Ferrou Com toda a textura Eu tinha feito Aqui Toda Toda a textura De terreno Eu já tinha pintado Aqui com vários tipos De camadas Diferentes de terreno Tinha colocado grama Rochas Objetos De detalhe Aqui do chão Toda a vegetação Tinha configurado Tudo galera Tudo mesmo E aí Aconteceu Esse inconveniente E a CryEngine Ela destruiu Totalmente O meu mapa Eu tive que começar Tudo de novo Então é isso aqui Que vai acontecer Ou o seu projeto Não vai abrir mais Mas nenhuma Dessas coisas Que acontecer É bom Então como que você Resolve isso Na verdade Você não resolve Você se previne É o seguinte Você vem aqui Na pasta Game SDK Vem aqui em Levels Single player É aqui onde ficam salvos Os seus projetos Enfim Aqui eu já estou Na CryEngine Da NextGen Na minha nova CryEngine Enfim Aqui você vai ter A listagem De todas as pastas Dos seus projetos E por exemplo Sugeri Vamos dar um exemplo Aqui de que você Fez uma determinada Vegetação E você levou Um bom tempo Cerca de duas horas Então o que você faz Você faz aqui Um backup Claro Você vem aqui Fica com o botão direito E aqui Add to Forest Hard Adicionar um arquivo Hard Isso daqui Aí você vem aqui E pode colocar Renomear Ponto Ou underline Backup E você coloca aí A data Do dia que você Fez O backup Então Tá Aí você No outro dia Fez lá A configuração De Time of Day Ou de Environment Dá uma configuração Que leva bastante tempo Você vem Atualiza aqui Salva na CryEngine Claro Vem aqui Atualiza a pasta E cria Uma nova versão De backup Ou seja Se acontecer Do seu PC desligar Com você Mexendo lá Na CryEngine Vai crachar O seu projeto Ele vai começar A dar erro Ele vai ficar pesado Ou ele nem vai abrir Você vai perder Grande parte Do seu tempo Trabalhado lá Só que você Não vai ter que começar Tudo de novo Porque você já vai ter Aqui Alguns backups Que você já fez Anteriormente Então não vai acontecer Como aconteceu comigo De você ter De fazer Tudo de novo Do zero Por isso que eu estou Demorando a fazer vídeo Para vocês Porque eu estou Refazendo o mapa Todo Então é isso Fica a minha dica Para vocês Galera Tá ok O vídeo acabou Se estendendo Um pouco mais Mas antes Eu quero dizer Só uma coisa final Em relação Aqui ao DK Muita gente Sabe aí Sobre a Unreal A Ultra Engine E sinceramente Galera A CryEngine Está muito na frente A UDK Não liberou ainda A versão 4 Da Unreal Tá ok A última Galera Olha que merda A última versão Que eles lançaram Da UDK Foi em julho De 2013 Tá Foi a última atualização Já a CryEngine Tá sempre sendo atualizada E postada aqui Para download Eles estão preocupados De fato Em trazer para a gente Sempre um conteúdo Atualizado Para que Assim A Engine deles Possa se tornar Cada vez mais popular Diferente da UDK Que está pouco se fodendo Aí Para quem usa A Engine deles Ok Sinceramente Depois eu vou fazer um vídeo Falando sobre A minha opinião Das duas Engines Da Next Gen Tá Mesmo que a UDK Não lançou aí A Unreal 4 Mas já dá para Dar uma opinião Sobre a Engine Ok E infelizmente Eles não estão nem aí Para os usuários Eles não atualizam Aqui a Engine deles E eles Só tem a perder Porque a CryDev Está muito na frente Beleza Não sei Em questão de licenças A CryDev Já conseguiu melhorar As licenças Em relação A da UDK Mas De software Eles estão Muito na frente Mesmo Ok Bom Espero que esse vídeo Não tenha ficado Muito cansativo Eu acabei falando Um pouco mais Mas eu tento sempre Falar de uma forma Que não canse vocês Ok Mas em breve Já vai ter vídeo Aqui no canal Eu estou recebendo A ajuda de um cara Muito de boa No Facebook Ele vai me trazer Ele está me ajudando A trazer aí Uns vídeos Para vocês Em breve Eu vou mostrar Para vocês Como configurar A câmera Em terceira pessoa Ele me mandou Um tópico Que ele fez No fórum Da CryEngine E ficou muito bacana E eu agradeço Muito a ele E eu vou trazer Para vocês em breve Ok Mas Paciência Porque eu ainda Estou fazendo mapa E tal Mas enfim Galera Eu peço Que vocês Cliquem no gostei Porque vocês sabem Que isso ajuda Muito na divulgação E assim Eu fico sabendo Se o vídeo foi bom Ou não Ok Isso de fato Ajuda mesmo No canal Vocês sabem disso E o bom É que vocês sempre Cliquem no gostei Eu tenho boa parte De vocês E se você ainda Não faz parte Do canal Se inscreve Qualquer dúvida Sugestão Deixe aí nos comentários Que eu sempre respondo O mais rápido Possível Beleza galera Mesmo não postando vídeos Eu sempre respondo Os comentários de vocês Mas É isso aí A gente se vê Num próximo vídeo Que eu espero Que seja de CryEngine Já para voltar Com tudo Ensinando vocês Tudo Tudo que vocês precisam saber Aqui da Engine Da CryDev E a gente se vê Aí no próximo Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau